Hoje eu quero falar uma coisa bem interessante. Alguém falou pra mim assim, ó, estou afastado do trabalho por causa da gastrite, tá? Tem intolerância à histamina e ativação de mastócito. Ai, Solange, isso é diferente, uma forma diferente que veio na endoscopia. O que que é isso? Muito bem. Intolerância à histamina, a gente já falou um pouco aqui sobre isso, né? A gente vai dar uma repincelada aqui rápida pra vocês. Então, gente, por que que eu tenho intolerância à histamina, gente, ao alimento? Bom, vamos entender rapidinho o que que é essa intolerância à histamina, tá? Se você já teve a oportunidade aí de cortar uma cebola, tá? Muitos já tiveram, eu sei, né? Fazer uma saladinha de cebola, você vai lá, corta a cebolinha, né? O que que acontece com os seus olhos? Começa o quê? É irritar e lagrimejar. Essa lágrima sua é uma defesa, quer dizer que você tem imunidade pra também combater o que tá vindo ali da cebola. E o que é que tá vindo da cebola? A defesa da cebola, porque você está quebrando, está cortando essa cebola, tá? Assim como quando você sente essa agressão, dessa proteção da cebola no seu olho e você começa a lagrimejar, a produzir ali uma defesa, a cebola também está se protegendo no momento que você tá cortando ela, tá? E vamos dizer que isso seja a estamina da cebola, tá? E a sua estamina tá aqui produzindo lágrimas pra você se proteger, tá? Então ela tem um fitoquímico, ela tem antioxidantes, ela tem vários nutrientes ali e também os nutrientes pra se proteger dos bichinhos, pra que os bichinhos não comam ela. Já pensou um bichinho chegar ali e furar a cebola? Ele vai sair correndo, tá? Ele vai sair correndo. Falando aqui em um bichinho, né? Quando você chega perto de um gambá ou de um oriço, o que que acontece com ele? Ele vai se proteger e eles têm as suas formas de proteção. Então as nossas plantas também têm. Só que assim, ó, tô explicando de uma forma bem didática pra você entender. Só que assim também, gente. É, digamos que, eu tô aqui ó, aqui no meu consultório, tem uma porta de quase dois metros de vidro, eu tô olhando exatamente aqui na direção, que mais lá em cima tem uma lavoura de soja. Tem anos que o soja pega muita chuva. Tem anos que o soja pega muito sol. E isso tudo interfere na estamina que esse alimento vai ter. No quanto ele vai ser alergênico também aí. Então quando nós comemos qualquer alimento, nós vamos precisar de imunidade, tá? Vamos precisar de imunidade pra digerir esse alimento. E por que eu tenho intolerância à estamina? Porque a tua imunidade está baixa. Ah, mas Solange, eu não resfrio. Eu resfrio, nem resfrio uma vez por ano, se eu não resfrirei. Isso não é imunidade, tá? É que às vezes você acha que resfriar é nariz escorrendo. Nariz escorrendo é renite ou sinusite, tá? Esfriar aquela dor no corpo e tal. Então, gente, não é porque você não resfria que a sua imunidade está bem. É aquilo que eu falo pra você. Você quer ter um acompanhamento bem interessante e diferenciado? Procura um profissional que saiba fazer análise de exame e não leitura de exame, tá? Porque se você vai lá, ou às vezes o profissional olha e fala assim, ah, não, tá tudo normal, tá tudo normal. Quando a gente faz uma análise de exame, vê que não é normal. Está normal por quê? Quando o profissional lê o seu exame dentro dos parâmetros que está ali do laboratório, ele vai olhar aqui, pra quem está doente, daquele ponto, aquele outro ponto, está normal, tá? Daquele pontinho menor pra aquele pontinho maior, você está ali dentro, ou está raspando aqui, ou está raspando lá, está normal. Ou então, está só um pouquinho abaixo, ele vai dizer, não, está tudo tranquilo, só vou fazer assim e assim, tá? Normal pra controle de doenças e não pra saúde, tá? E saúde, quando a gente fala, não é acordar da cama cansado e ainda vai. Ah, eu tenho saúde, tenho força ainda, né? Tô indo, vou, me empurrar, não vou. Isso não é saúde. Saúde, você acordar da cama com disposição e sair fazendo as coisas, isso é saúde, tem energia celular, tá? E daí, o que que acontece quando você vai se arrastando? Quando você come o alimento e a maioria das pessoas não sabem comer o alimento corretamente, tá? O que que acontece com o nosso corpo? Ele começa a sofrer com aquilo, né? Aí chega um momento que ele sofre do seu estômago, sofre tanto com o alimento que ele toma, que até a água que ele toma aumenta a estamina. Gente, isso é o extremo do extremo do extremo. Porque a água, basicamente, né? É uma estamina, digamos assim, se ela tiver estamina, né? Claro que tem ali dentro alguns, dependendo da água que você toma também, né? É cloro e tal, ela não tem uma reação tão grande assim quanto você tá comendo uma cebola crua, por exemplo. Então, tem uma diferença. Agora, gente, o que que acontece porque eu estou assim? Por que a sua imunidade não está bem? Então, quando a gente vai lá, vê lá os linfócitos, os monócitos, né? É até os eusinófilos ali. Quando a gente começa a fazer análise desses, dividir um pelo outro ali, a gente verifica que a sua imunidade está baixa, sim. Possível monocitose, né? E lá vai, né? Possível eucocitose. A gente até fez uma publicação aqui no Instagram pra vocês, né? Quem vai nos assistir do YouTube, entra no meu Instagram, Solange Montanha, e veja lá a publicação que a gente colocou, tá? E quais as consequências que isso pode trazer? Aí começa a trazer alterações. Sem contar que quem já tem a gastrite, tem já uma disbiose e tem também ali uma facilidade maior, uma permeabilidade intestinal maior. Então, uma facilidade maior de moléculas proteicas grandes passarem ali pelo seu sistema linfático e aumentar ainda mais essa alergia, aumentar ainda mais essa intolerância à estamina, tá? E aí o médico da famotidina, ranitidina, tá? Pra ir ajudando, chega um momento que nada resolve, aí vai entrar naqueles enzelmes da vida, né? Pra proteger ali e tem gente que nem com isso resolve. Gente, olha, é muito complicado esses óis, tá? Eu precisei fazer um canal no dente, fiquei quase dois meses com dor de dente. E aí, precisei tomar antibióticos e tal, tomei pouquinhos, né? Falei, gente, acho que com essa grande quantidade de remédio que a dentista me passou, eu vou precisar de um zol pra proteger meu estômago, porque o zol foi feito pra isso, né? Falei, vou pegar, vou experimentar tomar um. No momento que eu engoli o zol, parecia que eu tava engolindo fogo. Sorte da minha dolomita que eu sempre tenho em casa, tá? Aí, o que é que eu fiz pra poder acalmar meu estômago e tomar meus remédios? Eu fiz um chazinho de pétalas de rosa vermelha, ou um chazinho de camomila, ou de erva doce, né? Fazia o chazinho, principalmente antes de dormir, eu fazia esse chazinho. Botava um pouquinho de mel só pra dar ali, porque o mel, ele é calmante da pele, tá, gente? Botava um pouquinho de mel, não pra deixar doce, só pra dar, né? Aquela parte curativa ali, e uma colher de chá de dolomita em pó. Colocava dentro desse chazinho e tomava. Foi isso que aliviou os sintomas do remédio que trouxe pro meu estômago e eu fiquei bem, tá? Então, não precisei acordar no meio da noite com dor, né? Conseguia comer direitinho. E aí, nós temos uma planta que ela substitui a famotidina e a ranitidina pra quem tem intolerância à estamina, que é a espinheira santa, tá? E daí tem algumas pessoas que falam assim, Ah, mas a espinheira santa diminui a acidez. Não, gente. A espinheira santa não diminui a acidez no seu estômago. A espinheira santa diminui a queimação, a intolerância à estamina que você tem no seu estômago, tá? E é por isso que quando eu passo a curcumina, por exemplo, eu passo junto com a espinheira santa. Por quê? Porque ela é abrasiva. Aí, pra você não ter alergia ali, né, a esse contato, não ter essa queimação por causa do contato da curcumina junto, a gente passa a espinheira santa, tá? Algumas pessoas até pedem, Ah, às vezes eu passo de 200 miligramas. E a pessoa procura e não acha. Só acha de 300 ou de 500. Não tem problema. Toma que você encontra, tá? Porque você não vai tomar pra vida toda. É só um periodozinho ali, no máximo 30 dias, tá? Então não vai te causar um problema de fígado, não vai te causar nada, tá? Por favor, eu não estou falando de gestantes e nem mulheres que estão amamentando, tá? Isso tem... e criança também, tem diferença. Falando pra adultos isso, tá bom? Então essa pessoa tem intolerância à estamina e a gente explicou aqui um pouquinho e falou mais um pouquinho. Só que junto com isso, gente, se associa o que é a outra coisa que esse pessoal falou, tá? Gente, eu não estou citando o nome. Eu só estou pegando o exemplo de uma doença. Por favor, eu não estou expondo ninguém aqui, tá? Porque um dia alguém fala, ah, ela está me expondo, né? Mas eu não citei nome. Não falei se era mulher, se era homem. Não falei nada, tá? Então tem mais o que aqui, ó? Ativação de mastócitos. Mastócitos. O que que é isso, Solange? Nós temos toda a nossa linha de defesa do sistema imunológico, né? E aí nós temos vários nominhos. Muitas pessoas podem conhecer os macrófagos, né? Que é aqueles que fazem a fagocitão ali. E todos eles vêm pra fazer isso, pra trabalhar a inflamação, o que está acontecendo. Então você está tendo, ou a pessoa que falou aqui, ou de repente, até a pessoa que não falou aqui, nem outras pessoas ali, estão tendo uma inflamação dentro do seu estômago. E nessa inflamação, o que que acontece? Depende do que é que está causando, depende da agressividade que já teve ali, tudo. As células começam a morrer dentro do nosso estômago. Começa a causar um processo inflamatório, tá? Aí esses macrófagos vêm aqui dentro do seu estômago, porque, ó, no nosso corpo morrem células o dia todo. Agora vamos pegar aqui um outro exemplo pra você entender melhor o que eu vou falar aqui agora. Digamos que tem uma feridinha aqui assim, né? E aí essa feridinha está dando aquele pus, né? Que o pessoal chama, né? Aquela secreção ali. O que que está causando aquilo? Seus macrófagos. Seus macrófagos vieram aqui e começaram a fagocitar. É que eles vão mudando, eles vão mudando pra linfócitos, né? Pra mastócitos, vão mudando de nomes aqui, tá? Lá no estômago, às vezes, tem filtrado inflamatório, linfocitário, né? Que acontece ali dentro do estômago. Então, eles vão migrando pra cá e vão comendo, vão comendo, vão comendo as células mortas. Vai saindo ali aquela secreçãozinha da célula que morreu. E daqui a pouquinho você tem uma pele nova, porque o seu sistema imunológico fez isso. Só que, gente, dentro do estômago, não é dessa forma que acontece, tá? Estou falando de forma diferente, porque é grave. Quando uma célula começa a morrer, ela morre de diversas maneiras. Depende do agressor que veio pra essa célula, depende de muita coisa ali do que aconteceu. Quando esta célula chega aqui, ela começa a se transformar. Então, o que que acontece? Tem uma célula, tem uma celulazinha que tá machucada do estômago. Por quê? Porque a camada da mucosa do estômago tá ficando fininha, ela tá atrofiando. E hoje tem muitas pessoas com atrofia gástrica, tá? Então, tá atrofiando e também tá machucando as células internas que estão atrás dessa mucosa. Porque o nosso ácido, gente, nosso ácido é, vamos redundante falar, é extremamente ácido, né? Essa mucosa, ela nos protege do nosso ácido pra ele não nos machucar. E também daquela reação histamínica, quando o alimento cai ali. É por isso que essa pessoa tem as duas coisas juntas. Essa pessoa tem o quê? Descobrir intolerância à histamina e ativação de mastócitos. Já ouviu falar de gastrite elevada, que tem uma elevaçãozinha ali dentro, né? Uma hiperplasia foveolar, né? O que acontece? Tá começando a ficar enxadinho, tá começando a ver o seu macrófago veio ali pra salvar aquela célula, né? Uma das maneiras que acontece e começa, então, a fazer uma proliferação de outras células. Começa a haver mutação celular. Ai, Solange, mas por que que aqui dentro não sai essa célula que tá morrendo? Essa célula machucada? Por que que o macrófago, né? Que depois se transforma em monófago, que é a nossa primeira linha de defesa ali, e linfócitos, né? Que são as nossas primeiras linhas de defesa. Por que que ele não sai do estômago? Vou explicar de forma bem simples. Por que que dentro do estômago não sai célula morta? Ela vai reagindo, reagindo, vai virando hiperplasia, foveolar, vai virando outras coisas ali. E depois ela se transforma em metaplasia também. E aí, tudo isso é uma cascata em direção a um câncer. Não precisa ter medo dessa palavra, tá? Tudo isso é uma cascata. Ai, daí eu vou ter câncer? Não sei. Pode ser que nem vá. E se vai ter, pode ser que seja daqui a 10 anos, não sei. Depende muito da sua imunidade, se na família teve gente que teve câncer, se você tem essa tendência. Por isso que tem que fazer uma análise de exame e verificar como você está internamente, gente. Como as suas células estão, como o seu sangue está. Pra trabalhar isso, pra nutrir o seu corpo, pra que você tenha forças pra vencer isso. E é por isso que quando a gente começa o protocolo do tratamento da gastrite com vocês, a gente retira alguns alimentos, principalmente os mais agressores. Você já ouviu falar que a nossa imunidade, ela é feita ali até 90% no intestino? Agora, se eu começo comendo o café da manhã um ovo, eu tô com gastrite, minha imunidade não tá legal. Eu começo comendo um ovo, que é uma proteína animal de alto valor biológico. Ou um queijo. Ou então eu continuo comendo uma carne vermelha, tomando leite, café. O que que acontece comigo? Esses alimentos, queijo, ovo, leite, carne vermelha, eles são pró-inflamatórios intestinais. Não sei o que eu tô inventando. A ciência fala isso. Eles promovem no seu intestino células inflamatórias, desculpa, bactérias não boas. As bactérias ruins, vamos dizer assim. Que vão produzir uma inflamação, que vão aumentar a sua permeabilidade intestinal. Que vão levar essas proteínas, que elas são proteínas biológicas de alto valor, que elas não se desmancham completamente, vamos dizer assim, na digestão. Que vai ir pro seu sistema linfático, diretamente através do seu intestino. Que vai alterar a tua imunidade. Aquilo que você não vê no seu exame, que tá lá dentro. Aí tem gente que fala assim, ah, eu não tenho intolerância ao leite, eu já fiz exame. Não vai aparecer, querida. Querido, não vai aparecer. Por quê? Porque é uma hipersensibilidade tardia, uma sensibilidade tardia. Você come hoje e você vai perceber no outro dia na sua digestão, lá no intestino. Mas como é que eu vou perceber isso, Solange? Queda de cabelo, manchas na pele, acorda cansado, unha quebradiça. É dessa forma que você vai ver. Não é naquele examezinho lá que você vê. Ah, tem. Ou vai lá, tem intolerância à lactose. Isso já é um extremo. Isso já é num caso extremo, num caso maior. Quando você já está numa caminhada de desenvolvimento inflamatório maior. Não é no começo da sua inflamação. E isso que eu acabei de falar aqui pra você, isso acaba causando um quadro inflamatório pra você mais grave lá no futuro. Que fica mais difícil de levantar essa imunidade depois. Então, você pode encontrar hiperplasia, mastócitos ali, né? Você pode encontrar, o que mais? Aquela gastrite elevada, às vezes é de antro, geralmente, né? Porque é onde mais sofre. Você vai encontrar várias, metapelasia intestinal, várias transformações aí de celulares. Porque é uma forma do seu estômago se protegendo e vão acontecendo mutações celulares porque as células não saem daqui. O que eu faço, Solange? A única forma de você curar definitivamente sua gastrite é com uma terapia nutricional. Não é uma dieta, por isso que eu não passo cardápio dentro do meu tratamento. Não existe cardápio que eu não é dieta. Dentro do tratamento você vai ter uma lista das classes das proteínas, dos carboidratos, das frutas, que você pode usar. E você vai montar o seu cardápio. Por quê? Porque só se eu fosse Deus pra saber o que ia dar certo pra você. Como eu não sou e nunca vou ser, né? E às vezes mesmo dentro desses alimentos com menos estamina, menos ofensivos, você pode se sentir bem. De repente vai comer uma banana e não se sente bem, porque banana tem bastante estamina. Assim como eu tenho pessoas... Por que você não tira, então, Solange, a banana de lá de dentro, lá quando se fala em frutas, né? Com fruta doce, por que você não tira a banana? Porque a grande maioria das pessoas tem estamina pra ver se é a banana e come, fica bem. Como é que eu vou restringir tudo? Você vai viver de quê? De água? Vai morrer. Durante o tratamento você vai precisar comer. Então o que é que eu falo sempre pro meu paciente? Lá dentro do que é permitido, do que é o ideal ali, o que é melhor pra você comer, quando você tem gastrite, veja o que dá certo pra você. Aí tem uns que começam, ai, mas eu perdi não sei quantos quilos, não vai morrer, não vai morrer, vai morrer se não tratar a gastrite. Por que que perdeu muito peso? Porque a gente retirou os alimentos ofensivos que estavam agravando a tua doença, que iam te fazer ficar de cadeira de roda, como muitos eu já encontrei, porque não consegue comer mais nada, então é melhor perder 2, 4 quilos agora do que ficar tão magro a ponto de ficar numa cadeira de roda, tá? É melhor, porque eu já encontrei pacientes assim, eu tô falando não porque eu tô inventando, porque realmente acontece, tá? E depois, quando você tratou isso tudo, você volta a ganhar peso, que é o que acontece com os meus pacientes, ah, volta a ganhar peso. Mas no começo, pode eliminar de 2 a 4 quilos, tá? Eu não vou esconder isso aqui pra querer vender um programa de tratamento pra vocês e vou esconder tudo. Não, aqui nós somos profissionais da área de saúde, nós temos uma clínica e a gente atende mais online do que presencial, tá? A nossa clínica é Viva Sem Gastrite, tá? Registrada, pagamos impostos, eu sou formada, eu não inventei nada, tá? Aqui é tudo científico, é sério. E às vezes, mesmo com todo cuidado, com toda informação, eu sempre faço de 2 a 3 especializações por ano, tá? A gente sempre tá fazendo isso pra poder trazer o melhor pra vocês, o que é mais novo pra vocês. Meus livros de cabeceira, é Gaiton, é Krause, que são os livros fundamentais ali da nutrição. Não fiquem me embasando só em esses artigos científicos de Google, não, porque muitos são patrocinados, né, direcionados. A gente tenta pegar o que tem de melhor pra vocês, traz a melhor suplementação pra vocês também, 100% natural, orgânica, tá? Como a gente tá com o Gália aqui em cima, né? Deixa as coisas aqui em cima pra eu poder usar. Pra trabalhar de forma 100% orgânica, o que a gente precisa e não sintética pra poder ajudar vocês, tá? Então, a gente tem todo um cuidado pra fazer isso, pra poder colaborar com você, né, pra poder te ajudar de forma séria, científica, tá? E que funciona. Porque o remédio, ele vai te proteger. Ah, Solange, mas eu tenho esôfago de barstin. Enquanto você não fizer a terapia nutricional pra curar, porque tem cura com terapia nutricional, tem a cura do esôfago de barstin, tá? E eu já curei centenas deles, tá? Que nossa terapia já fez isso. Enquanto você não estiver fazendo a terapia, usa o seu remédio, sim. Protege esse esôfago pra você não ter um câncer, tá? Porque já é uma cascata bem ali, bem singela ali, né, bem, não sei séria. Pro câncer, um esôfago de barstin. Aí o seu zolzinho, o seu remédio que o médico passou, vai impedir que venha aquela acidez, aquela queimação pra ali, pra agravar ainda mais essa célula. Tá? Aí tem que usar. Mas se você está dentro do protocolo aqui comigo, a gente vai analisar o seu caso e vai dizer assim, você ainda tem que usar esse aqui por esse período de tempo e depois você substitui por esse. Isso quando você está, claro, acompanhado comigo, né? Se você está no 100% online, não tem como eu fazer isso, não tem como eu adivinhar isso, não, tá? Mas se você está aqui acompanhado comigo, a gente vai dizer pra você. A gente vai falar, olha, às vezes a gente até mantém tudo. A não ser que seja um enzema. Eu peço pra tirar mesmo. Eu falo, vamos tentar tirar esse enzema aí? Quantas vezes, o enzema tem vários, é um dos nomes, tá? Que é o mais conhecido aí. Tem outros nomes dele, tá? Igual eu falo, os óis, né? Então, assim, às vezes a gente tenta, a pessoa fala, não consigo ficar. Fala, então, mantenha ali. Por enquanto, mantenha. Até a gente trabalhar a sua permeabilidade intestinal. Esses zóis e enzemas da vida vão demorar um pouquinho mais pra organizar o intestino. Mas ele vai ajudando, nós vamos fazendo a terapia nutricional, vamos já jogando ali alguns fitoterápicos ali que são necessários pra ajudar nesse intestino. E daqui a pouco, quando você fechou, essa permeabilidade diminuiu, porque nós vamos usar alimentos também que não vão ser agressores, você já começa a tirar o enzema. E aí, depois, a gente faz o desmama do seu zol. Bem, bem organizadinho, bem dentro da ciência de 20 anos que eu faço aqui, tá? E às vezes você tá ali num tratamento online, meu, aí você começa, ah, mas eu tô sentindo dor aqui, eu tô sentindo... É a tua imunidade. Precisa se trabalhar essa imunidade, tá? Ah, mas eu já fiz uma ou duas consultas com você ali, a vulsa e não resolveu ainda. Gente, o que você trouxe durante uma vida inteira de alteração celular? Você acha que você vai fazer isso em dois meses? Gente, por isso que eu tenho um protocolo que eu acompanho em cinco meses, porque é pelo menos cinco meses pra gente começar a ver uma diferença. E a gente vê. Quando a gente começa, a gente acabou de fazer ali um protocolo de cinco meses com a paciente, que ela tinha vários outros problemas, tá? E que o médico ia acompanhando ela e dando o remedinho, que é a função do médico dar o remédio pra aquele sintoma. E aí ela veio fazer a terapia com a gente, o hemograma dela não é o mesmo mais. O exame de sangue dela não é mais o mesmo do começo do tratamento. Faltam pequenas coisas pra gente modular e tá lá, tá perfeito, né? Aí ela falou, eu quero mais um acompanhamento com você. Aí nós fizemos mais um protocolo de cinco meses e vamos acompanhá-la até ela ficar bem, até a gente corrigir todo esse problema imunológico que ela tem. Gente, ó, se o seu hematócrito, por exemplo, vamos pegar as hemácias, lá nas hemácias deu 5.01 e o ideal é 5.02 pra subir de 5.01 pra 5.02 é os cinco meses. Aquilo que você destruiu ao longo do tempo, que é algo interno, que não depende só de vai suplementar isso aqui. Não. Depende de trabalhar toda essa parte hematológica do sistema imunológico ali, do seu sistema sanguíneo pra corrigir, tá? É igual a vitamina D. É 3, 4 meses suplementando pra ela subir. Se você tem a capacidade de transformar a sua vitamina D em 1,25 hidróxido. Se você não tem, tem que tomar sempre. Então, quem tem problema com a tireoide, por exemplo, tem que tomar sempre. E esse é o outro fator. Você não cuidou da tua imunidade, não fez análise de exame. Não viu aquelas desiodazes periféricas, A1, que a gente chama. São aquelas vitaminas que estavam precisando organizar. Você vai trazer um problema pra sua tireoide. E depois que desregula a tireoide, gente, é igual ao diabetes. Por isso que a gente precisa fazer uma análise de exame, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.